A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Na noite da segunda-feira, 21 de novembro, propulares de ter um suspeito que invadiu um bar no Balneário Rebello. Segundo informações, o suspeito teria entrado no prédio pelo telhado, quando o forro teria quebrado e o alarme acionado. Ele ficou escondido em um banheiro dentro do prédio quando foi surpreendido pelos proprietários do local. A brigada militar foi acionada e, ao chegar no local, conduziu o ladrão que já estava rendido para a Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã. Junto com o suspeito, foram encontrados objetos retirados do bar e um cacetete. Bom, o atendimento da brigada foi excelente, né? Até tenho que agradecer aos militares que compareceram aí. Foi bem rápido o atendimento deles. A gente pegou o ladrão dentro aqui do estabelecimento e a minha irmã ligou. Acho que deu em torno de cinco minutos e eles já compareceram no local. Então, a justiça, infelizmente, a gente sabe que as leis, hoje, elas prevalecem aos severgonhos, vagabundos, ladrões. Que ficamos surpresos. Eu e o Douglas fomos a Camacuã junto com a brigada e com o rapaz que tinha roubado aqui. E, infelizmente, o rapaz saiu primeiro que nós lá, né? Não escutaram ele, não deu depoimento nenhum. Quem deu o depoimento fomos nós, né? E ele saiu na porta muito rápido e a gente ficou surpreso com isso que aconteceu. Então, a gente não sabe mais o que fazer, né? E hoje a gente tem família, tem criança dentro de casa. Às vezes a minha irmã vem com as crianças aqui pro bar. Quando vê, tem um marginal desse dentro do bar. Então, a gente pede pras pessoas que tomem cuidado, né? Que eles estão aumentando cada vez mais esses roubos porque dá nisso aí. Eles roubam e daqui um pouco já estão soltos de novo. Então, não tem o que fazer, né?